E aí pessoal, belezinha? Como saber se você levou uma multa, se está devendo IPVA, DPVAT, licenciamento? Hoje eu vou ensinar aqui dois meios de você fazer essa pesquisa, de você saber como descobrir se está devendo alguma coisa. O primeiro meio para se descobrir é você ir lá no Google, digitar Detran SP, isso para quem mora aqui no estado de São Paulo. Vai aparecer aí o site do Detran, www.detran.sp.gov.br, pode clicar. Assim que abrir o site, fecha esse anúncio que aparece bem na frente aí e clica em Entre ou Cadastre-se. Se você já tiver o cadastro, vai aparecer aí para você colocar seu CPF e a senha, se não, faça o cadastro ou entre com a sua conta do Google. Eu recomendo que você faça o cadastro e salve essa senha em algum lugar aí no seu bloco de notas no celular, porque você vai estar sempre precisando entrar nesses sites para saber se tem que pagar alguma coisa. Eu vou tapar os meus dados aqui com essa plaquinha aqui de inscreva-se, que já fica uma dica aí para quem está assistindo o vídeo. Assim que você entrar na sua conta, você de cara já vai ver algumas informações básicas aí. Quantos pontos sua CNH tem, se ela está vencida, se tem alguma multa, se está devendo alguma coisa. Tudo já vai aparecer bem na sua cara. Se o licenciamento, se o IPVA está em dia, se tem alguma multa, o valor da multa também vai aparecer. E o mês de licenciamento. Clicando em veja extrato de pontos aqui, caso você tenha alguma multa, vai aparecer o horário que você levou a multa, o dia, a infração cometida e o local onde foi cometida a infração. E aqui embaixo você pode imprimir a certidão de pontos da sua CNH. Agora vamos para o próximo meio de saber se você está devendo, se tem alguma multa pendente. Vai lá no Google e digita a consulta de multas. Tem um aplicativo também, porém ele vai te mandar para esse mesmo site. Então, para não ocupar espaço no celular, vai direto no site. O site é o www.ipva.fazenda.sp.gov.br Pode clicar em um site seguro. Assim que abrir, você digita o seu renavan e a placa do carro. A placa do carro em maiúsculo e com aquele tracinho para separar. Mais uma vez eu vou tapar aqui os meus dados. Clique em Não sou um robô. Vou borrar aqui os meus dados, mas vai aparecer algumas informações básicas do seu carro, como placa, marca, modelo, faixa do IPVA, plano de fabricação, município, combustível. Algumas informações básicas. Descendo a tela um pouquinho, você vai encontrar o valor do seu IPVA, alguns cálculos que são feitos aí para chegar nesse valor. E se está devendo IPVA. Você também consegue saber sobre o DPVAT e algumas outras coisinhas, algumas outras taxas. E também consegue saber se tem alguma multa. Assim como um outro site, se você tiver alguma multa, vai aparecer um botãozinho para você clicar. E ali vai aparecer o seu erro, a sua infração, quantos pontos, aonde foi cometido a infração, o dia, o horário. Tudo vai mostrar ali. Eu, no caso, como não tenho nenhuma nesse momento, vai aparecer aí nada consta. Assim como as outras coisas também, as outras pendências. Esse foi o vídeo de hoje, se você gostou, se achou esse vídeo útil, deixa o like aí. Valeu e é nóis.